Cedei-nos da ofeneração pelos sagrados mistérios do vosso povo e do vosso sangue, e experimentemos sempre em nós a sua eficácia e a verdentura, pois que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, graças e louvores se dê a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu contei todos o amor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste o memorial da Vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do Vosso corpo e do Vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a Sua eficácia redentora. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.